Oh, Deus bendito, sou pequenino, Mas já caminho pelo teu ensino, Sou neste mundo um peregrino. Já me fizeste, cidadão do céu. Vivo alegre, Em paz, destino, Nada que sei, Pois estou contigo, Neste deserto em ti me abrigo. Já me fizeste, cidadão do céu. És minha força e segurança, És meu apoio, Minha esperança, És minha vida, E confiança. Já me fizeste, cidadão do céu. Amém. Amém.